esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui da nossa pescaria a gente está aqui em boa vista acabou de chegar vamos ver se a gente pega algum peixe hoje vamos na descida aqui já para o rio a pescaria galera já está toda aqui ó vamos ver no que é que vai dar a gente já está aqui ó já no meio da maré da saída aqui já para as dias malvinas na ilha onde a gente vai pescar já conseguimos já alguns é espécies nativos aqui já conhecido também com caranguejo e então deixa eu tirar a panorâmica para vocês verem aqui ó top para aí vamos pescar agora vamos pescar depois de duas horas aqui já na pescaria ninguém pescou nada é tá complicado negócio aqui ó eita diabo a gente está aqui no meio do mangá o galera lá é realmente uma situação complicada de dano da fama no mancal cara olha só tem mato é bacana mas eu não recomendo para ninguém galera isso aqui é é a vida real mesmo cara isso é lama eu acho que a coisa mais inteligente a ser feita é ficar aqui cara bom e para encerrar a nossa pescaria uma coisa é certa ninguém pegou peixe nenhum essa que é a verdade fomos pegar turu não pegamos turu não pegamos caranguejo cadê o turu cadê o turu ninguém pegou nada meu amigo tá comprando peixe o molinete do cara era bacana mas o cara não pegou um peixe pô é sacanagem o que não viu vai pegamos 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 não pegaram nem um peixe essa pescaria não deu em peixe a verdade é que a gente acabou ainda comendo carne é bem